Eu tenho uma rolinha Ela pediu minha rolinha um pouco para cuidar Ela tinha uma gaiolinha, ela tentou a rolinha Tentou, 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 tentou Até que a rolinha entrou, quando a rolinha entrou Ela ficou feliz que até chorou Pega, pega, pega na cabeça da rolinha Alisa, alisa, alisa porque acha engraçadinha Pega, pega, pega na cabeça da rolinha Alisa, alisa, alisa porque acha engraçadinha Tem uma rolinha que ela é muito bonitinha Todo mundo quer pegar na cabeça da rolinha Pega, pega, pega na cabeça da rolinha Alisa, alisa, alisa porque acha engraçadinha Pega, pega, pega na cabeça da rolinha Alisa, alisa, alisa porque acha engraçadinha Mas eu tenho uma vizinha que ela é muito boazinha Pediu minha rolinha um pouco para cuidar Ela tinha uma gaiolinha, ela tentou a rolinha Tentou, 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 tentou Até que a rolinha entrou, quando a rolinha entrou Ela ficou feliz que até chorou Pega, pega, pega na cabeça da rolinha Alisa, alisa, alisa porque acha engraçadinha Pega, pega, pega na cabeça da rolinha Alisa, alisa porque acha engraçadinha Alisa, alisa porque acha engraçadinha